A torneira da Recarga Pay fechou mais um pouquinho, seguindo a tendência das outras carteiras digitais que não oferecem nada mais de transferência ou pagamento no cartão de crédito, ou seja, cartão de crédito cadastrado nas carteiras sem taxa, a Recarga Pay também está indo para o mesmo caminho. No entanto, o Recarga Pay tem dois planos gratuitos e o pago, que é o Prime, já as outras não tem a paga, só apenas a gratuita mesmo. Então a Recarga Pay fechou-se mais ainda, antes era R$ 5.000,00 que você poderia fazer pagamentos com o cartão cadastrado no Recarga Pay sem pagar taxa. Depois ela diminuiu, chegou a R$ 1.500,00, ficou um bom tempo com R$ 1.500,00, mas você teria que pagar R$ 1.999,00 no Prono Prime. Então, se você colocar bem na ponta do lápis, não é tão vantajoso. E agora baixou ainda mais para R$ 1.000,00 a partir do dia 4 de junho de 2022. Recebi um e-mail de um inscrito, quer dizer, ele recebeu o e-mail e ele passou para mim, que eu vou deixar o nome dele aqui, que eu creio que ele não vai ligar, que é o nosso amigo inscrito José Renato, tá bom? Então, vai ficar aqui, ele recebeu o e-mail, então ele enviou para mim, porque eu não uso o Recarga Pay, eu uso o PicPay, ok? Não uso o Recarga Pay, eu uso o PicPay e também uso o IT, mas já o Recarga Pay eu não uso, porque eu não acho vantagem, porque eu vou pagar R$ 19,90,00, tá? Para poder ter um plano, que eu vou ter que pagar de qualquer forma, taxa, né? Então, eu não uso o Recarga Pay, uso o PicPay porque eu tenho o cartão de crédito do PicPay, eu uso o IT porque eu tenho o cartão de crédito do IT, mas eu não uso o Recarga Pay porque não ofereceu o cartão de crédito, mas sim o cartão pré-pago e por cima, para poder emitir, ele tem que ser pago. E não é grátis, é R$ 23,90,00, se eu não me engano. Então, eu não tenho o Recarga Pay. E se você colocar bem na ponta do lápis, galera, se você, conta de consumo, é R$ 1,99,00 a taxa, conta de consumo. Conta de consumo é todas aquelas contas que começam com o número 8, aí é de consumo. Então, o sistema vai reconhecer que é de consumo e a taxa vai cobrar apenas R$ 1,99,00. Outros boletos, que inicia com qualquer outro número, boletos de banco normal, boletos normais, você vai pagar uma taxa de R$ 3,99,00. O PicPay me cobra R$ 3,49,00 para poder pagar boletos diversos. E, então, nesse caso, eu preferia o PicPay, na minha opinião. Então, não é vantajoso porque uma conta de consumo, você pagar R$ 1,99,00 seria ok, maravilha. Só que uma conta de consumo, você não vai consumir R$ 1.000,00 ou R$ 1.500,00 de mensal de consumo. Só se o cara pagar uma energia, nesse caso, R$ 1.000,00, né? R$ 1.000,00, então, energia em casa chega a R$ 200,00, R$ 100,00 e pouco, R$ 200,00, e aí vai o telefone, mas quando chega a R$ 1.000,00, então, para mim, não seria vantajoso. E eu pago, já tem até vídeo anterior, eu pago as minhas contas de internet, de contas do telefone celular, enfim, eu pago essas contas com o meu cartão de crédito, direto nas contas, que aí eu não pago nenhum centavo de taxa, nenhum centavo de juros, nem porcento, nem nada. Se é R$ 50,00, eu vou pagar R$ 50,00. Se é R$ 100,00, vou pagar R$ 100,00, se é R$ 200,00, vou pagar R$ 200,00. Então, eu uso o meu cartão pagando assim, ao invés de pagar pela carteira. Então, galera, é o seguinte, na minha opinião, o RecargaPay, se ele fechar mais ainda, já que ele não oferece o cartão de crédito, ele vai ficar capingando das pernas. Ele vai ficar capingando das pernas assim, igual é, estava lá o Bits Bradesco, capingando, capingando, aí ele abriu os olhos e agora ele está oferecendo o cartão de crédito. Então, o PicPay já tem cartão de crédito, o It já tem cartão de crédito, o Bits Bradesco já tem cartão de crédito, já está aprovando bastante, só falta, então, o RecargaPay e o 99Pay, que também não tem. Então, esse RecargaPay, ele apertou mais ainda, mas aí você tem que ter um plano Prime, pagar R$ 19,99 no mês, porque no plano gratuito, fica ainda mais caro as taxas, tá? E você só paga R$ 1,99 de taxa, pagando o boleto de consumo, ou seja, a conta de energia, todas aquelas contas que começam com o número 8, o Código de Barra é R$ 1,99. As outras boletos, que começam com qualquer outro número, já é R$ 3,99. Tá aí, galera, então, a RecargaPay apertou mais ainda, você tem que ver se realmente vale a pena. E, ah, eu tenho um cartão pré-pago deles, cartão pré-pago deles, tudo se paga, inclusive, é R$ 9,90, se você precisar fazer um saque, tudo é caríssimo. Então, cartão pré-pago hoje em dia não existe mais, acabou, já era. Tem muito cartão de crédito já no mercado, cartão de pré-pago já está ficando em desuso. Bom, galera, tá aí. Se você usa a RecargaPay, se você ainda não recebeu esse e-mail, você vai receber esse e-mail, e é só ter a mente a partir, nesse caso, dia 4 de junho, de 2022, já não vai ser mais R$ 1.500, mas sim R$ 1.000, conforme o e-mail que nosso amigo José Renato mandou e eu deixei aqui na tela para vocês verem, ok? Muito obrigado por ter ficado até o final do vídeo e fui! Tchau, tchau, tchau!